Há 90 anos, nós mulheres não podíamos participar da vida política do país. Após muita luta, ousadia e coragem, tudo mudou a partir do dia 24 de fevereiro de 1932, quando o voto feminino passou a ser reconhecido no Código Eleitoral, mas só foi assegurado na Constituição Federal dois anos depois, em 1934. Quando instituído, o voto feminino ainda era cheio de restrições. Apenas as mulheres casadas e com autorização do marido poderiam votar, ou as viúvas e solteiras com renda própria. A professora e deputada federal Rosa Neide, uma das poucas mulheres que representam a política de Mato Grosso, conta um pouco da história da conquista pelo voto. O Brasil foi tendo vários movimentos para escolha, para fazer voto, mas as mulheres em momento nenhum participavam. No início do século XX, já teve mulheres requerendo na justiça o direito de votar. O Rio Grande do Norte é um estado do Brasil que chama muita atenção, porque as primeiras mulheres que votaram e foram votadas no Brasil foi no Rio Grande do Norte. E hoje nós temos uma governadora, a única governadora do Brasil hoje é do Rio Grande do Norte. A primeira prefeita foi do Rio Grande do Norte, a primeira eleitora antes da lei foi do Rio Grande do Norte. Ainda segundo a deputada, o protagonismo da mulher na política é pequeno. Representando o estado, por exemplo, além dela na Câmara dos Deputados, temos uma única mulher ocupando uma cadeira na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Janaína Riva. Já na Câmara de Cuiabá, são apenas duas, a vereadora Michele Alencar e Edna Sampaio. Nós somos 52% da população, os outros 48% são nossos filhos, mas quando chega lá no Congresso, nós somos 15%, 85% são homens. E isso é nessa legislatura, porque até a passada eram 10% de mulheres. Então o número de mulheres na política no Brasil hoje é muito pequeno. Precisa ter um esforço muito grande dos homens, dos companheiros homens, que sabem qual é o papel, a mulher atua tão bem em qualquer questão da sociedade, ela atua tão bem quanto os homens. Então por que na hora de votar e ser votada há restrição para as mulheres? Então a gente precisa trabalhar muito. Eu acho que esse movimento de destacar o voto feminino, de comemorar o voto feminino no Brasil, é muito importante, porque as mulheres começam a perceber que historicamente houve uma luta e lugar de mulher onde ela quiser, inclusive na política. Legenda por Sônia Ruberti